No meu tempo de menino, pertinho do São João Eu armava minha rifa, pendurava no portão Pra vender drag de massa, mosquitinho e mosquetão Minha rifa enfeitadinha, na frente de um balão Amostrando um carneirinho, nos bracinhos de São João E eu sentado num banquinho, ganhava muito tostão O menino me comprava rodinha modiçota E num cabo de vassoura, ela danava a rodar Parecia um esmerito, soltando fogo no ar Um massinho de diafim, eu vim virar um cruzado Nós acendi o bichinho, e ele saia danado Eu vi muito vale topo de abinho ser queimado Estrelinha que beleza, acesa no escurinho E a soda no país, caindo é fazer coqueirinho Se a gente não laigasse, queimava o papé todinho Minha espanta coioca, que a meninata gostava Esfregando na parede, acendia e pipocava Riscava a parede toda e minha mãe reclamava Tinha chuveiro de prata, sete estouro e cara dura Busca até transvaliana e bomba de pó pra pura Pistola de sete tiro, que atirava nas aturas Hoje quase não há mais rifa, com seu balão pendurado Os foguetes de São João, sempre bem pacificado Os preços ninguém aguenta, hoje tá tudo mudado